eu vou ser rante o outro com cara de monster conta 4 Ultimate cara então esse mod aqui ficou muito bem feito mano tá aparecendo Monster Hunter 4 esse word mano E aí tá acho que é isso né acho que é isso só e agora tem que pôr um nome né mano qual o nome tá aí pelo amor de Deus e bora de Lilith então Lilith a matadora de dragões e se bem tem que eu pensava vai Lilith então mano meu gato é feminino e não tem né vai luna gostei de luna velho agora meu gato é macho fêmea já foi velho vai chamar luna vamos ver se meu Switch Pro vai manter a performance aí né mano tô acompanhando em tempo real aqui Opa vou mudar de tela tá galera Tá mantendo 60 FPS meu Switch Pro aqui por enquanto mano até que a Capcom utilizou bem ele e ó deu uma caidinha agora foi lá para 40 mas voltou e aí o da Arim mora mora morão o e aí tá calma aí calma aí eu aí coloquei o esqueci qual botão tinha colocado o R aqui eu vou precisar não joguei na época o que foi a época que lançou que eu fiz meu canal e como ele era só por 3DS e 3DS não tinha captura de HDMI então eu acabei não jogando né e eu até procurei um 3DS customizado e tal com porta HDMI mas só conseguia lá no Japão era um trampo eu nunca consegui ter um eu nunca consegui ter um no fim das contas eu acho que o pancada tem se eu não me engano não tem pancada um ou não eu lembro que o David Jones encomendou um 3DS com a placa customizada lá no Japão foi o maior trampo para ele conseguir e aí o pancada tem um é raro coisa rara e as cenas não estão com textura tá galera o jogo em si tem um pacote de texturas mas as são as cenas não que não é por motivos óbvios né é mas tá bonito olhando a live aqui tá bonito apesar das de uma imagem antiga para caramba E aí E aí direção de arte compensa qualidade gráfica do 3DS é para quem assistiu a animação do Netflix animação no Netflix do Monster Hunter é baseado nesse estilo aqui ó só que um pouco mais atual mas se vocês pegarem as cenas do Monster Hunter 4 do Generations Ultimate vocês vão ver cenas similares e isso aqui no console é mais bonito do que nossa mas tá bonito na live mano olhando pela live aqui tô achando bonitão velho na minha tela em 4K ela fica meio esticada saca como na telinha da live dá uma comprimida fica bonito mano eu tô jogando uma TV de 55 aqui e salve belion e eu tô bom mano e você mano e aí 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 A gente já suporta o DualShock. A gente começa de baixo, né mano? Por baixo. Caçador de Aptnots aí, KBS. Muito difícil, mano. Seja bem-vindo aos Monster Hunter Antigo aí que você não jogou, KBS. O jogo te jogava no mapa e, meu amigo, se vira. Agora é você e Deus. Quantas horas você conseguiu platinar ele lá, Adriano? Quantas horas você esqueceu de fazer o suficiente. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, é bom! Que sabor! Para mais generated atos! Eita, velho, ele não, eu tinha que ter entregado a subquest primeiro, né? Foi. Eu preciso achar mel, né? Pra gente fazer a Mega Potion. Aquele filme lá é um desastre, né, mano? Capcom é doida, né, mano? Tem onde é que ela quer fazer dinheiro do jeito errado, né? Me diz aí, qual foi o fruto que eles... Ué, Stonks aqui, hein, mano? Vou ficar pegando um Blue Mushroom aqui até amanhã. Stonks. Combinar. Erva. Mais. Blue Mushroom. E, vamos combinar, Potion. Mais. Mel. GG. Vocês vão sentir falta do Palamute nos outros jogos? Eu sou tão acostumado, velho, e eu não sinto não, mano. Acho que tá um de boa. Mas eu acho que tem muita gente que vai sentir falta se não tiver. Mas eu acho que o Palamute vai virar a meta agora. Acho que vai rolar sempre. Priscila vai sentir. Eu também sou bem de boa, mano. Sou bem acostumado a andar de boa no mapa. Ó, cutscene em 4K aí, ó, galera. Cutscene em 4K 60 aí, galera. fucking conchu. Eita que o bicho é duro, hein Ô, louco Ah, tá Porque tá no modo de charge, velho Aí também tu tá pedindo demais, né Então Daria pra Capcom levar de boa Pro Switch, mano Ninguém entende por que ela não leva Mano, a cara A pasta desse bicho é dura Tá louco Ah não, mas é minha arma, velho Tem que lembrar isso, quando ficar vermelho ali Tu tem que jogar pro escudo, senão Também é pedir demais, né Cadê o outro? GG E aí, pessoal O que vocês acharam da ideia de trazer esse Monster Hunter World 4 Ultimate aí pro canal? Curtiram? Elite Blade mais Falta Monster Fluid Monster Fluid Se alguém quiser me ajudar, a gente pega Monster Hunter Fluid A gente... Ó, Monster Fluid a gente pega lá rapidinho Antes de ir pra Quest do Celta Monster Fluid Ale... Aleluia Eu ouvi um Aleluia aí Tá errado, mano Tá errado, mano Tá errado, mano Vou te provar agora Que isso aqui é Monster Hunter World 4 Ultimate, ó Lembra da armadura defensora que veio só no Iceborne? Tá aqui, ó Eu te provo Aqui a gente mostra o negócio na hora, mano Aqui, ó Defender Blade Lembra lá? Armadura do guardião? Tá aqui, mano Na prova Pra você, ó Pra você, ó Tacou? Armadura do... A arma do... Da... Da... Defensora É porque quem jogou em português vai chamar... É, vai... Acho que chama defensora, né? Aqui ela é... Defender Blade Então... Tá aí, mano A prova Que é Monster Hunter World 4 Ultimate, aí O set do guardião Acho que não tem como te mostrar agora, mano Mas tem um guardinha que usa ele Mas... Mais pra frente eu posso te mostrar aí Pra te provar Bom, acho que agora a gente tá no meta Meta Build Vamos usar a... Arma defensora que a Capcom mandou pra nós E... Deixa eu ver Kaiser Blade Tá errado isso aqui, mano Kaiser é até ostro Dragon Knight Ori Nessilia Eita Bora 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 nos Celtas Agora Acho que eles colocaram Kaiser do Theosta Ali no início do jogo A gente vai matar A Theosta No início do jogo Até se tá o Elder Dragon, né? Com certeza Beleza? Essa beta vem sem maisena? Não, maisena é segredo de estado ainda, mano Eita Aqui nós é Hardcore Gamer, mano Vamos pegar a ervinha Ervinha do mal Combina ela Combina ela com o cogumelo que a gente não tem Pra fazer a ervinha do mal Pra fazer a potion Ih, rapaz Não era pra ser Blue Mushroom? Ah, tá aqui, ó Tava combinando errado Negócio aqui é Hardcore, mano O negócio aqui é Hardcore, mano Tá pensando o que? Essas facilidades aí Não O World 4 Ultimate vai voltar a ser raiz, mano Tem esse negócio de vendedor vender potion Já de início não tá doido Ó, se liga na cutscene 4K 120 FPS Sem loading O que? Então quer dizer que o danado vai me atacar na parede Hum, conte-me mais sobre isso Legal hein, você ficar lutando aí nesse lugar Que parece um ótimo lugar pra lutar Eita, mano Vou tentar não usar Potion, hein Mas eu acho que não vai rolar não Isso, isto Meta montar Eu não quis montar porque é injusto, mano Fala, Edgar É, eu acho que vou ter que usar Potion Senão vai falhar a Quest, mano Ih, rapaz, sinto muito Não vai rolar, hein Daria Meu gato ressuscitou Perdi, hein Volta aqui, mano Bicho Esse bicho aqui só luta Perto dos Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar Certeza Porque o gatinho voltou a minha vida Mas eu não confiei em mim, né, mano Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar Leve Esse a gente podia ter feito uma aposta Se bem que ele é uma quest de expedição Deixa pra gente fazer a aposta Quando for quest normal Aí ó E o guard point Eita velho, essa rabada dele Guard point nele Ae garoto Olha, essa rabada é a que mais tá me pegando Eita, eu dei um guard point sem o escudo Tá carregado Você vê que eu ganho menos bloco Salvei Augusto Nossa, meu PS4 é meu sonho Meu PS5 ele é lisinho Zero barulho, zero problemas Ah, pegou Uh, delícia Olha essa rabada desse bicho, velho Morri Melhor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cai, bicho. Cai, bicho. Cai, bicho. Caiu, né? Caiu. Sinta o poder da minha Charge Blade, mano. GG. Charge Blade meta, mano. Oh, não vai deixar eu farmar não, mano? Sério? Olha aqui. Filho da mãe, cara. Aí. GG. Os caras que masterizam o lance é muito foda. Não veio muito cristal pra farmar na relic. Ah, então não tem nada aqui não, né? Só seguir, né? Tá de boas. Bora fazer uma aposta no Cashawasha? Vai ser aposta o quê? De tempo? A gente faz uma aposta de tempo ou de morte? Opa! Olha a nossa cutscene braba aí. Eita, será que vai engasgar? Ah, espero que não. Eita, já tomei um bandão, hein, mano? Tá ferro. Tá ferro. Eita, já tomei um bandão, hein, mano? Olha isso, irmão! Mais um tapa desse eu morro. Que? Tchau, irmão! Caralho, lascou. Caio. Boa, 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 boa. Caio. 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 Hum, essa doeu, velho Morri Nossa porradona, velho Pena que tá dando perda de performance nessa batalha, mano Essa batalha seria divertidíssima Se não tivesse dando umas quedas de frame aqui, velho E aí E aí Cadê ele, mano? Ih, rapaz, esqueci de jogar paint Pegou nele ainda Não Sem morrer, sem morrer, sem morrer Um, dois, três, vai Caraca, eu não queria estar usando minhas mega potion não, mano Mas eu tô sem potion aqui Olha Não tem Caiu GG, mano GG, mano Pô, mano Essa batalha é bem divertida, velho Uma pena que deu uma queda de FPS nela, sério Muito divertida Deixa eu fazer um teste aqui Deixa eu fazer um teste aqui Mh4u Mh4u, mano Bom demais Bom que isso abre porta pra gente fazer outros também, mano Outros desafios aí Mh3u Saudades Tchau 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 Tchau